Você tá querendo me prender E eu pago a prazo, o desgosto Vai me chamar de vida ou viver na farra, cê escolhe Latão ou love, latão ou love Vai me chamar de vida ou viver na farra, cê escolhe Latão ou love, latão ou love Latão ou love Não tô morto, percebi que nós dois pra você é zona de conforto Você pega o meu amor à vista e eu pago a prazo, o desgosto Vai me chamar de vida ou viver na farra, cê escolhe Latão ou love, latão ou love Vai me chamar de vida ou viver na farra, cê escolhe Latão ou love, latão ou love Latão ou love Mais um piseiro do Henrique e Marcelo Latão ou love Latão ou love